A nossa equipe de reportagem encontra-se aqui na Avenida Perimetral que divide os bairros de Portelinha e também Nova Olinda Por aqui foi formado o lixão Já é um problema crônico que vem acontecendo há muito tempo Lixos são depositados aqui nesse local Nós fomos informados pelo secretário de meio ambiente, Madson Pereira Que o lixo que é depositado pela prefeitura aqui é somente em túlios que serve para aterro aqui desse local Mas nós podemos observar que outro tipo de material também é jogado aqui nessa área, nesse local Lixo inclusive que polui o meio ambiente como garrafas pets, garrafas de vidros e outros lixos que algumas pessoas vêm para cá e depositam Mas o pior de tudo é que também jogam aqui animais mortos, ossadas e outros tipos de animais que acabam deixando o odor muito forte, prejudicando as pessoas que moram aqui nesse local Na manhã desta terça-feira, moradores que passavam por aqui nas primeiras horas do dia Se depararam simplesmente com um absurdo Jogaram um bezerro morto aqui nesse local Não, eu não estou de brincadeira não Jogaram um bezerro morto aqui nesse local Ainda não se sabe quem foi Mas a denúncia chegou Inclusive você observa aí o animal jogado nessa área, nesse local A reclamação dos moradores é que o odor que é gerado aqui invade as residências Na hora do café da manhã, na hora do almoço, tirando o sossego dessas pessoas São várias residências aqui nas proximidades Nós conversamos com o secretário de meio ambiente e ele nos informou que esse terreno tem dois proprietários Pertencem a duas pessoas Um desses proprietários aceitou regularizar aqui essa área na questão do lixo Todo tempo que tem lixo aqui eles fazem esse serviço que inclusive está sendo feito agora nesse momento Mas já um outro proprietário, segundo a informação do secretário Não aceitou fazer esse serviço e acaba prejudicando aqui a população que mora nessa área E também quem passa por aqui, que é uma avenida de bastante movimentação inclusive Mas absurdos como esse, infelizmente, a gente tem visto acontecer aqui nessa área Imagina só você, um bezerro morto foi jogado aqui Nós estamos agora aqui no local, já foi inclusive retirado daqui esse bezerro Mas mesmo assim fica o registro da falta de responsabilidade de pessoas que fazem isso Que simplesmente descartam esses animais em via pública Não só aqui, mas em outros lugares também que a gente já percebeu que isso vem acontecendo Uma irresponsabilidade muito grande que prejudica outras pessoas Então fica aqui o registro deste absurdo que aconteceu hoje aqui na Perimetral Simplesmente deixar um bezerro morto aqui nessa área e os moradores prejudicados